Nós o chamamos... Gojira Bem-vindos ao Explorando os Segredos e Mistérios Hoje iremos desvendar um pouco mais sobre o MonsterVerse Um universo ficcional centrado em uma série de filmes de monstros Apresentando principalmente Godzilla e King Kong Produzido pela Legendary Entertainment E co-produzido e distribuído pela Warner Bros Durante esse vídeo iremos analisar o universo, as lendas E fazer um paralelo com os mitos de Cthulhu Está preparado? Então rola o trailer Para falarmos do MonsterVerse É interessante comentarmos um pouco sobre o boom do horror japonês O Japanese Horror é um subgênero de horror Que chamou a atenção pela primeira vez nos meados dos anos 90 Com a série de romances Ring Escritas por Koji e Suzuki E em seguida suas adaptações para o cinema Dirigidos por Hideo Nakata E a série de filmes Jun-Un Criado por Takashi e Shimizu Eles ganharam aclamação internacional E o público ocidental ficou fascinado e perplexo Com a forma como sua atmosfera e motivação para o enredo Pareciam tão diferentes do que a Europa e a América Chamavam de filmes de terror Então, o que exatamente os tornava tão diferentes E tão estranhamente ressonantes? Em muitos desses temas O universo é governado por regras Este é um tema central no terror japonês Quase sempre podemos ver algum tipo de progressão lógica Com base em algum conjunto implícito de regras Que governa a maneira como todas as coisas funcionam Isso geralmente se manifesta como uma sequência de eventos Que devem ocorrer antes que o terror seja revelado Como o procedimento de invocação na lenda urbana Haná As regras do universo estão além da compreensão humana Um tema igualmente central É que as regras e o raciocínio por trás delas Não podem ser algo que as pessoas possam compreender E, portanto, devemos aceitar que não podemos explicar A sociedade moderna não oferece proteção Existe uma ligação muito próxima com a visão de Lovecraft do universo Que definiu o subgênero do horror cósmico Vemos os mesmos conceitos de desconhecido existindo ao lado do mundo humano E tem feito isso desde o início dos tempos Mas ligeiramente distantes deles Os mitos japoneses nos falam do caos informe no início dos tempos Que dá origem à vida inteligente Seres de tal poder transcendente que os chamamos de deuses Ou em japonês, kami Na mitologia japonesa, ao contrário da teologia judaico-cristã Os kami não são representações antropomórficas do bem e do mal Suas ações têm efeito na vida humana Mas a vida humana é basicamente irrelevante e insignificante para eles A filosofia shintoísta não tem anjos e demônios Nenhuma luta eterna de luz, escuridão ou bem e mal Nenhum conceito de apocalipse O shintoísmo lida com os problemas mutáveis e complexos da natureza humana Existe uma palavra na língua japonesa Uma palavra não usada na linguagem comum Porque tem um significado específico para a crença shinto A palavra é osoroshi mono Vem da palavra osori, que significa terror E mono, que significa coisa É usado para descrever coisas que não podem ser chamadas de kami Mas estão longe de qualquer origem vegetal, animal ou humana Criaturas de origem divina que inspiram mais medo do que respeito E devem ser evitadas por meros mortais A criatura Orochi, dos primeiros mitos do Susanoo, é um desses osoroshi mono Uma palavra mais familiar é kaiju Os dois caracteres kanji significam misterioso e besta Hoje em dia, associamos kaiju ao personagem do filme Godzilla E a franquia gerada pela Torro e as imitações dos Toei Studios desde 1954 Este é um subgênero do gênero tokusatsu mencionado anteriormente Carinhosamente conhecido como o gênero dos homens de terno de borracha Por causa de como os monstros são realizados em tela Não por personagens stop motion, mas por atores É importante notar que os kaiju não são iguais aos dinossauros Eles geralmente têm poderes sobrenaturais Como o voo, respiração ardente, mudança de forma e telepatia Frequentemente são criados ou transformados por radiação atômica Ou poluição ambiental No primeiro filme de Godzilla Sua história de fundo é que ele é uma criatura do período Jurássico ou Cretáceo Revivida e mutada por múltiplas exposições à radiação de testes nucleares O nome Godzilla em japonês é tirado da combinação das palavras gorila e baleia Os filmes kaiju tornaram-se imensamente populares na época da recuperação econômica do Japão do pós-guerra É interessante pensar que tão rápido quanto o Japão conseguiu erguer proezas arquitetônicas impressionantes Como a Torre de Tóquio Godzilla e os outros kaiju estavam derrubando-os e usando-os como brinquedos de mastigar No Cthulhu Mitos de Lovecraft Uma raça alienígena conhecida como os Grandes Antigos Great Old Ones Viveu na Terra no passado pré-histórico Quando sua civilização morreu Eles entraram em um sono de íons de longa duração Em seu sono eles sonham E esse sonho se transforma em pesadelos humanos Obrigando aqueles de natureza sensível a formar cultos Escrever livros proibidos cheios de visões febris E trabalhar rituais parcialmente lembrados Para que esses Grandes Antigos possam despertar e retornar à nossa realidade O reino que costumavam governar Lovecraft criou o gênero literário do horror cósmico E esse conceito diz que não existe Deus e nem o diabo Nenhuma representação antropomórfica de bem ou mal E as forças para-humanas sobre quais ele escreveu Simplesmente não podem ser compreendidas pelas mentes dos seres humanos Qualquer tentativa de se comunicar ou compreender Levaria cultista à loucura Por outro lado, a vida humana é considerada uma irritação menor Basicamente irrelevante para essas criaturas Os monstros de Lovecraft são ameaças, sim Mas da mesma forma que um terremoto ou um tsunami é uma ameaça Este conceito do horror cósmico soa estranhamente semelhante ao caminho do Shinto Kami, o demônio Orochi e os monstruosos vermes de aranhas que vêm à tona em outras lendas É impossível falar sobre a cultura japonesa moderna sem reconhecer O impacto que as bombas atômicas tiveram na psique japonesa Um mundo que foi totalmente destruído e ainda deve sustentar a vida É um tema constantemente recorrente na mídia japonesa moderna É um tema direto em obras como Godzilla, Akira e Dragonheart Observe que em todos os filmes de monstros feitos por Toro e seus imitadores A ação consiste em guerras entre criaturas gigantes que destroem cidades, às vezes por acidente Essas características principais do horror japonês Têm uma ligação muito próxima com a visão de Lovecraft do universo que definiu o subgênero do horror cósmico Quando consideramos que os seres humanos estão desamparados contra esse conflito incompreensível Cometido por criaturas totalmente alheias aos modos de pensar humanos Podemos nos perguntar Há uma conexão entre o grande Cthulhu, dormindo de sua cidade submarina perdida E Godzilla, acordado de sua casa submarina por experimentos nucleares imprudentes? Lovecraft foi consciente ou inconscientemente influenciado pela mitologia japonesa? Deixe seu like, acompanhe o canal para mais Cthulhu Mitos, Fundação SCP e outros monstros Música Música Música